Fala galera, Valdar XRE galera, começando mais um vídeo aqui em nosso Parajuru, mostrando em nossas ruas, aqui em Parajuru, saindo aqui da borracharia, família do Grau, dando balão ali pelo centro né, avenida principal ali é Raimundo Antônio Anderaldo né, e ali onde tá o ônibus, ali à esquerda e direita, ela vai a Barrinha do Urlino e vai o bairro Coaçu, beleza? Vamos mostrar lá um pouco pra vocês, como é o nosso Parajuru. Olha só, tinha a casa aqui da Cinderela, Gessildo, olha só galera, aqui é uma via viu, uma avenida Raimundo Antônio Anderaldo, que ela liga até o bairro da Barrinha do Urlino né, que ela se encontra com muita areia, mas a prefeita onde ela assinou aí um auto-serviço né, uma licitação que em breve a Barrinha do Urlino vai ganhar aí um trecho né, um pedaço aí de calçamento né, que nem esse ó, o Baro Valdir, olha só, opções de bar né, ó, tem muito viu, sinucazinha, entendeu? Tem Parajuru, olha só, que bacana né, casa pra alugar aí final de semana, aqui ó, nossa amiga Kátia, temporada, ano novo. Nosso Parajuru, olha só, deixa eu pegar a visão daqui, a visão daqui ó, aquela casa ali ó, do lado ó, ela aluga pra final de semana, temporada viu, é, festa de ano novo, passar de ano, e é isso aí. E vamos dar um balão até ali, o baú top né, mostrando essa avenida aqui, até ali o centro. Marujo, olha só, Mercantil Adriano, aqui em Parajuru viu, Mercantil Adriano, preço e qualidade, olha só. Aqui galera, era onde era o seu antigo, é, Raimundo, é, Raimundo da Fia não, como é o nome? Esqueci o nome do, do, seu bacheiro, seu bacheiro né. E um alô aí para o modelo que nós temos aqui em Parajuru ó, viu? Ele é gordinho assim, mas ele é, sarado viu, é o modelo que temos aqui em Parajuru. Olha só galera, mudou muita coisa viu, aqui é o canteiro central né ó, Barraca da Paz. Olha só, casando aí, meu amigo Camilo lá em Fortaleza, né. Aquele alô aí para todos. Olha só como é que tá, tem barbearia, o bidô e olha só o bequinho, sai lá na rua lá do Pirambu ó. Esse bequinho aí ó. Barbearia, o bidô e olha só, Barraca da Fruta. Barraca da Fruta. Aquele alô aí para o, como é o, 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 mel de abeia tem tudo viu. Como é o nome dele aqui que eu esqueci, mano? O Valdir, mano É isso aí, o Valdir tá dizendo que na compra de 5kg aí de verdura Ganha uma manga pra chupar, né? De brinde É isso aí, ó Promoção aí, a melancia aí a partir de quanto? Melancia tem tudo preço É no quilo, é? Ou vendi ela inteira? Ela inteira É melancia de 9kg, 8kg Ah, é tudo no peso então, né? Barraca da fruta Aqui em nosso Parajuru, na avenida principal, né? Rua Raimundo Antônio Aderaldo Né? Raimundo Antônio Aderaldo Rua Coronel Aderaldo É, Rua Coronel Aderaldo Coronel Aderaldo, né? Que é um dos primeiros nativos, né? Que teve aqui em Parajuru, né? Aí ele ficou bem conhecido Barraca da fruta e aquele milhozinho cozido também tem Tem mel de abeia Show de bola É isso aí, o nosso Parajuru cada vez mais crescendo, né? Muitas opções aí de tudo Alô para o Dedé Vou mostrar aqui, ó Barraca da fruta Olha só que bacana, né? É isso aí, aquele alô para o Zé Ivan Aquele alô para o Soldado Aquele alô para toda a família Olha só, nosso Parajuru, né galera? Aqui ontem Olha só, aqui é Val Pescado Val Pescado, Arte Regiane Viu? Olha aí Show de bola, ó 50 aí, bacana, né? Despeitinho, o de Toco Aqui é a rua que dá acesso a Brisa Mar, né? Mercantil Brisa Mar Eita, tá tirando o pega comigo, ó Só passeando aí, só charlando, ó É galera? Olha só Aqui tudo é bar Ali é outro bar De esquina, né? Aqui é o colégio Pousada Sábio Barreto, viu? Ali ela está à venda Olha só, Boteco Praiano É bem aqui do lado Olha só Artesanato local Lanchonete Henrique Carlos Henrique Aqui é a Praça Matriz De Parajuru, né? Olha só Ali temos o nosso amigo Hélio Frutaria Tem tudo, viu? Aqui é a Rua do Comércio, né? Que é conhecida aí como a Rua do Comércio Entendeu? Temos ali o nosso amigão Raimundo da Fia Rua do Comércio Show de bola, viu galera? E aqui, ó Pizzaria O Vinicius Pizzaria O Vinicius Nosso Parajuru Tem tudo, galera Tem de tudo Ontem teve aí, né? O primeiro Encontro de motociclista Aqui em nosso Parajuru Né? E teve também aí O primeiro Encontro de Feira Gastronômica De pequeno De empreendedorismo Aqui em nosso Parajuru Né? Com apoio aí Da Sebrae Beberibe Né? É... Teve Pequenas palestras aí Curso de culinária Degustação aí De camarões, né? Foi feito aí Resort Foi feito tudo aí Viu, ó Construção Depósito Tem tudo aqui Nosso Parajuru Né? Na avenida aqui, ó Principal, viu? Avenida Antônio Aderaldo, né? Aí mundo Antônio Aderaldo Olha só Nosso Parajuru E aí? Nosso Parajuru Nós temos Engenheiro Tem tudo aqui, viu? Alô para o engenheiro Alguém precisa aí De energia Gambiarra É tudo, viu? Só procura aí Parajuru Quem é o engenheiro? Todo mundo conhece, né? Qualquer serviço De eletricista aí, viu? Ele só não faz O fio terra Mas o resto Ele faz tudo, viu? Faz também Fio terra? Faz também, ó Fio terra Ele também faz, viu, galera? O homem é bom Olha só E aqui é assim, ó O dia a dia Do nosso Parajuru Né, galera? Jogando aí Aquele barazinho, ó Olha só A pracinha aqui Praça matriz Aqui do nosso Parajuru A igreja Né? Show demais, né, galera? Olha só, galera Aqui era a famosa Dona Júlia Aqui era a famosa Dona Júlia, viu? Antigamente aí Do pessoal, né? Pessoal mais velho, ó Olha só a igreja Veja que nós temos Padaria Puro sabor Padaria Puro sabor Brinquedo Praça de Parajuru Né? Eu acho bom assim Filmar assim Que pega Não tem muito movimento De trânsito Entendeu? Filmar mais aí, ó Galera Olha só O raio Esse terreno aí Galera, ó Futuramente, viu? Vai tá havendo aí Alguma coisa, viu? Facilitado Olha só Mensalidades Galera, tem um Messias Tem um lote aqui Que é Um lote aqui Que é E aí, guerreiro? Peraí pra mim Tá filmando, é? É Mostrando A avenida principal aqui Pronto É Como vocês estão Vendo aqui, galera Parei aqui, né? Dedicar aqui Com o nosso amigo Um fluenciador Aqui, né? Nosso Parajuru João Numero Grande homem popular Aqui Nosso Parajuru Sempre tá aí Por dentro aí Dos assuntos Apoiando aí As causas Inclusive Nossa Delegacia De Parajuru, né? Passou aí Por uma pequena Reforma, hein? Pronto É isso aí, galera Depois eu mostro Mais detalhes As imagens, né? Só mandando Um alô aí Para o João Numero Aqui em Parajuru Beberibe Ceará, né? Vai ser o nosso Futuro vereador aí, né? 2024 É isso aí Show de bola Mostrando aqui O nosso Parajuru Olha só Davi do Parajuru Olha só Patrocinadores Vando Garcia Olha só, galera Tá aqui, ó Vende-se Uma casa Vende-se Uma casa Só ligar aí E se informar Onde é que é Essa casa Viu? Eu vou Depois eu vou Entrar em contato Com ele Para me filmar Um pouco, né? Da localização E do Um pouco de dentro, né? Quantos compartimentos Entendeu? Olha só Vamos ver aqui Os outros Informativos Olha só Pousada Bares Né? É isso aí, ó Pousada Bares Barreto Já já eu vou lá Dar uma filmada Mostrar o que Que tem lá Mostrar um pouco Da pousada Viu? Para vocês, ó Esse número aí, galera Só funciona no WhatsApp Viu? Show de bola, ó Bem pertinho Olha só Aqui à esquerda É a entrada Para a praia, né? Aqui é o Cabana Parajuru Baltop Olha só Que bacana Olha só Outro terrenozinho Aqui, ó Terreno desse daí, ó Quando tiver à venda aí Que até agora Não tem Quando tiver à venda aí Um Shopizão aí Um mercantilzão Grande Cima da praça, hein? Uma academia Zona aí Até é doido Vai ser bacana Demais, hein? É isso aí Parajuru A tendência É crescer Cada vez mais Viu? E aqui tem Carninha assada Tem bisteca Tem frango Tem peixe Tem tudo Aqui no Baltop Conhecidamente aí Como O Sissi E aqui também no Cabana Também tem tudo E é show de bola Viu, galera? Mostrando aí, ó É isso aí, galera Valdar XRE Mostrando o nosso Ceará Aqui é a casa cooperativa Aqui é a casa cooperativa aqui da Da igreja, né? Que apoia aí o pessoal da igreja Aqui temos pizzaria Temos tudo Tem farmácia líder Direto dá acesso ao bairro Coaçu Né? E eu vou voltar daqui Viu, galera? Eu vou fazer outra filmagem ali, ó Aqui é a Avenida Antônio Raimundo Alderado, né? Ali farmácia líder Que ela Segue até a C040, né? É isso aí Mercantil O Edson Quiosque da Edna Zero grau Toda a galera Que acompanha aí o nosso Canal Valdar XRE Mostrando o Ceará Vou finalizar ali Só naquelas placas ali Né? Pra pegar mais aqui Umas informações aqui, ó Não, galera Eu vou completar esse vídeo aqui Mostrando aqui, viu? Mostrando aqui o acesso à praia Depois eu mostro o outro lá Olha só Né? Refúgio Parajuru É lá no Coaçu Aqui é o famoso clube Érico Clube, viu? Clube aí do Zé Olha só Quanto terreno aqui, ó Do lado e do outro, ó Que poderia ser limpo Poderia ser Loteamento aí, ó Né? Aqui tudo é de gente antiga Da família aí Dos Antônio Aderaldo aí Não sei de quem Viu? Bem bacana, viu, galera? Olha só, galera Aqui é o nosso posto De medicamento De tudo, né? Posto de saúde Aqui em nosso Parajuru Posto de saúde Em nosso Parajuru Atendimento de segunda a sexta E essa daqui Ainda continua sendo, né? A CE Avenida Olha só As casas aqui do Do empresário aí Aqui tem a pousada Até o Vila Jardim Lá do outro lado Né? E aí Olha só Que pousada bacana E ali, galera Temos a praia, né? Aqui de Parajuru Né? Temos quatro barracas ali E do outro lado De qual Eu vou mostrar já já Temos A barraca O Valdeci Beleza? Aqui é um hotelzão Olha só Aqui é acesso Pra ir pras barracas ali, viu? E aqui, ó À esquerda Você dá acesso Ao Hotel Vila Jardim Ao Hotel Vila Jardim Eu vou finalizar por aqui, galera Aqui eu vou Continuar ali a filmagem Beleza? Show!